Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é Vamos aprender a operar pullback. Quando o preço está numa longa tendência de alta ou numa longa tendência de baixa, o melhor modo de operar é operar pullback, é surfar na tendência. Se estou numa tendência de alta, eu só faço operações de compra por pullback. Se estou numa longa tendência de baixa, eu só faço operações de venda. Nessa aula, eu vou ensinar para vocês aonde entrar na operação, aonde eu coloco o meu stop gain, a minha saída de ganho, e aonde eu coloco o meu stop loss, a minha saída de prejuízo. E se você é novo aqui, já convido você a se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos de morning call e vídeos de conteúdo. Dá aquele baita joinha, ajuda bastante o canal. Deixa nos comentários se gostou desse vídeo. Compartilha com seu amigo trader e salva esse vídeo. Assista nos detalhes desse vídeo para aprender bem as entradas e saídas. Vamos lá então, surfar nas tendências, aprendendo a operar pullback, operações day trade com mini índice e mini dólar. Surfando na tendência, aprendo a operar pullback, operações day trade, mini índice e mini dólar. O que é pullback então? Pullback é um conceito da análise gráfica que sinaliza o movimento contrário a uma tendência. Então o preço está subindo, antes de ele continuar a subir, ele vai fazer uma correção para daí continuar a subida. Lembra? O preço sempre sobe em zigue-zague ou desce em zigue-zague ou anda de lado em zigue-zague. Então ele sempre vai fazer uma retração, uma correção, antes de continuar aquela subida. Então a operação pullback, traduzindo, seria o repique, o retorno rápido. Vou pegar esse pullback, esse repique. As pessoas começam a comprar nessa região, querem comprar barato. Nesse momento eles estão vendo uma resistência aqui. Então quem comprou aqui embaixo, já começa a programar vendas nessa região para cair fora. Por quê? Porque sabe que o preço vai ter dificuldade de romper essa região de resistência. Então, como tem muita gente querendo vender nessa região, naturalmente o preço vai fazer uma correção. Mas como eu estou numa tendência de alta maior, as pessoas voltam a comprar nessa região aqui, forçando o preço a subir novamente. E assim ele vai fazendo esses movimentos. Essa resistência que era um teto, uma vez rompeu o teto, vira suporte e vira chão. Então, é nesse momento que eu vou fazer a minha compra, nesse pullback aqui para pegar esse possível novo movimento, onde o preço vai fazer uma retração, vai testar o chão aqui, o suporte, para daí subir novamente. Então, é essa a operação que eu quero fazer de pullback. Onde eu vou pegar aqui é essa correção para pegar essa continuidade do movimento aqui. Entradas por pullback. Tem regras bem claras. Eu só opero tendência, ou de alta ou de baixa. E tendência longa, acima de uma hora subindo, ou acima de uma hora caindo. Abaixo disso, o preço pode estar lateralizado. E mercado lateral, eu não opero lateral. Operações pullback. Se estou numa tendência de alta, eu só vou fazer operações de compra. Sempre surfo a favor da tendência. E se estou numa tendência de baixa, eu só faço operações de venda. Eu sempre surfo a favor da tendência. Então, se o preço está caindo, eu só faço operações de venda. Nessa estratégia, eu vou usar os indicadores. A média 21, exponencial no fechamento. Vou usar a média 72, também exponencial no fechamento. E vou usar as técnicas de price action. A LTA e LTB, que é uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa, que eu vou traçar manualmente no meu gráfico. A LTA, eu traço a partir de dois fundos ascendentes, eu traço minha LTA. E a LTB, eu traço a partir de dois topos descendentes, eu traço essa linha. E vai servir como um guia de entrada para as operações de compra e as operações de venda. E também eu vou usar as técnicas de suporte e resistência. Teto e fundo, teto e chão, que me ajudam bastante para ver possíveis pontos que o preço vai ter dificuldade de romper. E para pegar também possíveis pontos de entrada por pullback. Uma dica legal, eu posso usar também ou a VWAP ou a VWAP Bands. São duas ferramentas que me ajudam para mostrar a exaustão do preço. Porque o preço já subiu demais. Então, quando começa uma tendência longa, você pergunta, até onde vai essa tendência? Com essas duas ferramentas, eu consigo ver que o preço já subiu demais, ou já caiu demais, e vai reverter, que é hora de eu parar de operar pullback. Entradas por pullback. Se eu estou numa tendência de alta, eu sempre faço a favor da tendência somente operações de compra. A entrada vai ser aonde? Exatamente na média 21. A média de pullback. E eu vou usar a confluência de a média 21 com a LTA que eu já deixei traçada. Ou uma região de suporte. Então, eu vou trabalhar com confluência. Por causa de uma média 21, ou uma LTA, ou um suporte, eu não vou entrar. Mas se eu tiver duas ou três juntas, me dá mais certeza nessa operação. E se estou numa tendência de baixa, eu só faço operações de venda. Eu vou operar vendido. Ok? E eu vou vender aonde? Vou vender exatamente também na média 21. E usando a confluência da média 21 com agora a LTB, a minha linha de tendência de baixa, que eu já tracei manualmente no meu gráfico. Ou uma região de resistência importante. E se eu tiver duas ou três juntas, me dá mais segurança e confiança nessa operação. As saídas dessa operação. Se eu estou comprado numa tendência de alta, o meu stopgain está próximo do topo anterior. Eu vou explicar isso lá no gráfico. Ok? E, ou se não, eu posso colocar um pouquinho abaixo da resistência, da próxima resistência que eu estou vendo ali. E o stop loss eu vou deixar onde? Eu deixo abaixo do fundo anterior. É o melhor stop loss que eu gosto. Por quê? Se estou numa tendência de alta, fundos ascendentes, estou comprado, o preço começa a vir contra a minha operação, começa a querer romper fundo, o que ele está me dizendo? Que vai buscar o novo fundo ascendente. Quer dizer, que vai reverter a tendência que eu devo cair fora. Ou se não, eu posso colocar um pouquinho abaixo de uma região de suporte. Ou se não, eu coloco abaixo da média de 72. A média de 72 é uma média de pullback. Então, eu posso esconder o meu stop loss abaixo dessas três técnicas aqui. Vamos ver então no gráfico. Então, assim, estou numa... Deixa eu ligar aqui. Estou numa tendência de alta. Nesse momento, ele fez uma resistência. Nesse momento, ele rompeu essa resistência e agora virou suporte. A minha entrada aqui vai ser nessa região aqui. Vai ser aqui porque eu tenho aqui esta linha azul, que é a minha LTA. Esta linha azul clara, que é a minha média de 21, média de pullback. E eu também tenho uma região de suporte aqui agora. Às vezes, eu não vejo as três, mas eu vejo duas. Uma, gráfico de um minuto, é muito arriscado. Se eu vejo as três, me dá mais confiança. E aqui, eu tenho três técnicas falando, a confluência de três técnicas falando que o preço vai subir. Então, eu vou fazer uma compra aqui. Onde está meu stop gain? Eu posso colocar uma primeira saída parcial aqui, nesse topo aqui. Por quê? Por que eu sairia aqui? Porque no meio da subida, o preço pode ficar lateralizado. Então, eu já garanto uma saída ali, mas é cautelosa. mas eu posso esticar essa operação até aqui, até um pouquinho abaixo dessa resistência aqui. É uma resistência, é um teto, vai ter que parar de romper. Então, eu coloco o meu stop gain um pouquinho aqui para baixo e já garanto ganho. E aonde está o meu stop loss? O que eu mais gosto de trabalhar o meu stop loss é isso aqui. Abaixo do fundo anterior, que eu já expliquei para vocês. Estou comprado nessa alta. Se o preço começa a romper fundo, ele está me dizendo que vai começar a fazer fundo dos descendentes, que vai reverter a tendência. que eu devo cair fora. Ou se não, eu posso colocar aqui, abaixo da média é 71, 72, perdão. Tem que corrigir aqui, é 72. Por quê? Porque a média 72 é uma média de pullback. Então, eu posso esconder o meu stop um pouquinho abaixo dessa média 72. Ou se não, eu posso colocar aqui, abaixo dessa região de suporte aqui, escondendo abaixo do chão para não pegar o meu stop. Eu tenho três pontos. então, na prática, você vê qual que te dá mais segurança, qual que você gosta mais. E às vezes, o fundo anterior, que é o lugar que eu mais gosto de colocar o stop loss, às vezes está muito longe, às vezes está 70, 80 reais. Então, você tem que achar outros pontos técnicos ali para tentar colocar o seu stop loss para ver se encaixa na operação, na sua gestão de risco. Vamos ver agora na tendência de baixa. Olha aqui, na tendência de baixa, o meu stop gain vai estar onde? Agora estou vendido nessa baixa. O meu stop gain está onde? Próximo do fundo anterior. Ou acima do próximo suporte. Vamos ver no gráfico aqui já. E o meu stop loss está onde? O meu stop loss, se eu estou vendido nessa baixa, o meu stop loss agora está acima do topo anterior. Ou acima da resistência, ou acima da média 72. Vamos ver aqui no gráfico. Vou pegar a ferramenta aqui. Estou numa tendência de baixa. A minha entrada vai ser aqui, porque eu tenho aqui essa linha azul, a média 21. Eu tenho essa linha vermelha, a minha LTA. E tenho também uma região de suporte, essa linha verde. Três técnicas falando que o preço vai bater ali, não vai ter força de romper e vai continuar este movimento maior de baixa. Então eu entrei vendido aqui. Onde está o meu stop gain? Primeira saída parcial, vai estar nesse fundo aqui. Então nessa região aqui, eu vou deixar o meu stop gain. Por quê? Porque se o preço ficar lateralizado no meio dessa queda, ele pode ficar lateralizado. Eu garanto uma saída aqui. Ou se não, eu posso colocar, esticar essa operação um pouquinho mais e vir até um pouquinho acima do próximo suporte. Eu posso esticar essa operação até o próximo chão, porque ele também é uma região que o preço vai segurar. Então eu já também saio também da operação. E onde está o meu stop loss? Se eu estou vendido nessa baixa, aonde eu mais gosto de colocar o stop loss é aqui, acima do topo anterior. Se eu estou vendido numa baixa, topos descendentes, o preço começa e contra a minha operação e rompe topo, o que está me falando? A gente vai buscar um novo topo para cima. Quer dizer, reverteu a tendência, eu estou vendido e vai começar a subir. Caio fora da operação. Ou se não, posso colocar aqui um pouquinho acima da média 72. A média 72 é uma média pullback. Então eu deixo escondido um pouquinho acima dessa média. Ou se não, deixo escondido aqui um pouquinho acima da resistência. Coloco um pouquinho acima do teto para ficar escondido para não ser pego. Como eu falei para vocês, também aqui eu vou tentar ver na prática qual stop se encaixa melhor na minha gestão de risco e qual naquele momento está me dando mais confiança de acreditar. Eu particularmente gosto de usar sempre se eu estou vendido no topo anterior. Estou aqui no Profit operando mini índice no gráfico de um minuto. Então aqui, estou vendo dois fundos ascendentes aqui. Então eu vou pegar esta ferramenta de linha e vou traçar aqui pavio, pavio nesse começo aqui. Ok. Vou clicar aqui duas vezes e vou engrossar essa linha aqui. Pronto. Estou com a minha LTA traçada a partir de dois fundos ascendentes. Coloquei também aqui esta linha azul eu coloquei minha média de 21 períodos exponencial no fechamento. Ok. Então agora eu vou operar para o back nessa região aqui agora. Então, por exemplo, aqui o preço veio, fez uma subida, então eu vou colocar a minha compra, vou programar a minha compra onde? Posso programar a minha compra aqui nessa região próximo da média 21 ou próximo da LTA. Posso colocar aqui até no meio das duas aqui. Olha aqui, o meu stop loss está onde? Vou deixar aqui abaixo do fundo anterior, desse fundo aqui. E o meu alvo de stop gain é aqui. Se o preço chegou até aqui, ele pode chegar de novo. Deixa eu colocar aqui também a região de suporte e resistência automático que eu uso. Para quem quiser aqui nos cards, eu mostro como colocar aqui o suporte e resistência método Massuda automático. Ajuda bastante. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, nesse momento aqui, ele fez aqui dois fundos ascendentes, tracei a minha LTA, tendência de alta, estou com a média 21, então eu posso tanto comprar na média 21 como posso comprar aqui próximo da região da LTA. O meu stop loss está aqui abaixo do fundo anterior e meu stop gain está aqui próximo dessa máxima aqui, desse topo aqui. Por quê? Porque se ele subir aqui e se ficar lateral, eu ainda saio uma operação boa aqui. Vamos acompanhar aqui, então. Nesse momento, o preço acabou não ativando aqui. Ele está batendo, ele bateu antes aqui, ele bateu na média 21. Digamos que eu tivesse acertado a entrada aqui um pouquinho acima da... Ele bateu um pouquinho acima. Aqui ele rompeu e aqui ele bateu um pouquinho antes da média 21. Então, o meu stop estaria um pouquinho mais caro e o meu alvo estaria um pouquinho mais barato. Mas aqui, acabou dando certo, R$40,00. Se eu tivesse acertado a entrada aqui, aí o preço vem. aqui eu posso ajustar uma nova compra aqui. Vamos deixar agora próxima da média 21. Ele está mais próximo da média 21. Vamos ver se ele vai voltar aqui. Fez um topo lá em cima. Nesse momento aqui, ele está batendo antes aqui, está vendo? Porque tem a região da resistência, do suporte aqui, do R$108,500. Então, ele rompeu, bateu na resistência, rompeu a resistência e está testando o chão. Então, a minha compra teria que ser um pouquinho mais para cima. Mas qual que é o problema de comprar aqui? Você vê que o meu stop aqui, eu posso colocar abaixo deste fundo. Ele não fez o F aqui, mas eu sei que aqui é um fundo. Então, eu posso colocar aqui para baixo aqui. E o meu alvo está bem curtinho aqui agora. Porque se ele chegou até aqui, ele pode chegar de novo. Ele veio. Tinha dado certo mais uma operação aqui. Nesse caso que ele fez um fundo aqui, eu vou ajustar agora o ângulo dessa linha aqui para este fundo aqui. Primeiro fundo para o último fundo. Para tentar acertar minha próxima entrada aqui. Ok? Vou colocar também aqui a média 72 períodos. Inserir 72 períodos. Ok? Eu vou deixar essa média aqui também exponencial. e vou deixar ela aqui na cor preta para ficar destacada e também vou deixá-la tracejada. Então, aqui é a média 72 mostrando que estou em uma tendência de alta. Agora, como ajustei o ângulo da LTA, você vê que tanto a média 21 como a LTA estão bem próximas. Então, eu poderia aqui arriscar uma nova compra aqui. deixa eu fechar a operação aqui que ele está no pregão vivo aqui. Então, eu posso programar uma nova compra aqui nessa região aqui. Nessa região aqui. O meu stop estaria aqui abaixo deste fundo ou abaixo dessa região de suporte. E o meu alvo de gain, se ele chegou até esse topo, eu boto aqui porque ele também está um pouquinho abaixo dessa região de resistência. aqui, né? Então, o preço veio, testou lá, acionou a nossa compra aqui e aí o preço veio. Quase pegou o meu stop. Meu stop está técnico abaixo do suporte do R$108,500 e abaixo aqui do fundo anterior. Ele veio, deu certa a operação que tinha pego mais R$34,00 aqui. Fechei a operação. Nesse momento, ele fez um fundo aqui, ele fez um fundo aqui mais para baixo. Então, de novo, no gráfico de um minuto eu faço isso. eu ajusto o ângulo sempre do primeiro fundo para o último fundo para pegar a próxima entrada. Então, o preço, vou deixar programado minha compra aqui agora. Próxima da média 21, próxima da região de LTA. O preço veio. Nesse momento, eu começo a ficar atento porque ele acabou de fazer topos duplos. Ele pode querer ficar lateral ou se não, é um sinal que ele está fazendo o M, topos duplos. Se ele perder esse fundo, ele vai despencar para baixo. Eu ajustei a minha compra aqui próximo da média 21, próximo da LTA. O meu stop loss está aqui no fundo anterior. E aí, chegou aqui mais R$30,00 nessa operação aqui. Ok. E, enquanto ele estiver respeitando essa região, eu deixo programado uma nova compra aqui. Próxima da média 21, próximo da LTA. e até eu posso colocar uma compra aqui, acima desse suporte aqui. Mas começa a ficar muito longe. Aqui, ele bateu exatamente lá na média 21 de novo. Rompeu o teto do 750, já rompeu de novo, acionou aqui no pavio do martelo. E agora, meu stop loss está onde? Abaixo do fundo anterior. E meu alvo de stop gain está aqui, um pouquinho alinhado a esse topo. Por quê? Porque se ele chegou aqui, ele pode chegar de novo. Mas eu poderia esticar a operação até essa resistência aqui, dos 109 mil pontos. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu tivesse saído aqui, já tinha garantido aqui uns R$26,00. Mas se eu quisesse esticar essa operação aqui, ele acabou chegando lá. Ele não chegou lá na resistência, chegou um pouquinho antes aqui, e aqui já rompeu, rompeu com força aqui a LTA, rompeu com força aqui já. Já estaria negativo, o meu stop estaria aqui num ponto técnico. Porque aqui eu fui ganancioso, quis pegar demais aqui. E nesse momento, lembra, quando o preço está para cima da média, vou até apagar, em cima da média 21, tendência de alta. acabou de romper a média 21, dando sinal de reversão. Então, ele veio, quase pegou nosso stop no fundo ali, e depois veio lá e estopou a gente. E agora, começou uma tendência de baixa. Rompeu a LTA, fez topos descendentes, e agora eu traçaria uma nova linha aqui para baixo. que agora eu tracei uma LTB. Vou deixar na cor vermelha aqui para ficar bem visível. Pronto, tracei meu LTB e a partir de agora só vou fazer operações de venda. Nesse momento, eu tinha feito uma venda por aqui, onde eu tenho a média 21 e a LTB. o meu stop loss agora está onde? Acima do topo anterior. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. E o meu alvo de stop gain um pouquinho acima desse suporte aqui. Porque se bateu aqui, vai ter que ir romper de novo. Peguei a operação, acionou aqui e já veio rapidamente, tinha ganho de 25 reais. Tinha dado certa a operação. Nesse momento aqui, ele rompeu de novo a LTB, acabou de romper no pavio esse topo, mas não rompeu ainda, vamos dar uma olhada. Agora sim, rompeu de novo. Já rompeu este topo aqui, voltou a tendência de alta de novo. Voltou a subir de novo. Testou aqui de novo a média 21. Ele veio para baixo na média 21, rompeu de novo e agora veio testar para o back de novo. Então mudou a tendência novamente. Deve fazer um fundo nessa região aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. Deve fazer um fundo por aqui. Aqui eu tenho uma nova tendência de alta aqui traçada aqui de novo. Que o preço já mudou de novo a direção. E aqui ele acaba respeitando aqui a... E rompeu de novo aqui. E assim, pessoal, eu vou operando. Nesse dia aqui ele fez um movimento bonito aqui. Eu posso trabalhar também aproveitando aqui. Em vez de traçar uma LTA, eu traço um canal. Olha aqui. Vou tirar a média 21 aqui. Olha o canalzinho que lindo. O preço preso. deixa eu até mudar a aparência do canal aqui. Posso colocar uma linha central para me ajudar também. E um preenchimento aqui para ficar mais visível aqui. Olha o preço perfeitamente no canal onde eu tenho entradas e saídas, entradas e saídas e eu posso usar também a linha central como pontos de entradas e saídas da operação. ok? Essa é a operação por LTA e LTB. Olá, trader. Gostou dessa técnica? Operar pullback por LTA e média 21? Tem que fazer bastante backtest. Analisa gráfico passado, depois vai para o simulador, opera no replay e depois opera no pregal vivo também no simulador. Ganha, entende bem a técnica, pratica bastante, ganha confiança, aí vai operar. E se você é novo aqui, convido você a se inscrever no canal. Ative o sininho para ser avisado todos os dias vídeos de Morning Call e vídeos de conteúdo. Deixe aquele baita joinha no vídeo, ajuda bastante o canal. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, salve esse vídeo e assista várias vezes. E deixa no comentário se você gostou desse vídeo. E até a próxima aula. Obrigado.